Música Filho querido, não fique preocupado. Não aconteceu nada demais. Apenas aquilo que todos nós já sabíamos que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Decidimos ir para o retiro dos artistas, onde seremos bem cuidados, onde estaremos em segurança. Não é uma decisão definitiva, mas esses dias servirão para nós tomarmos consciência que esta decisão é o melhor para todos, cada um no seu canto. Vamos nos visitar como fazíamos anos atrás, lembra? Quando você, Irene e as crianças chegavam lá em casa para almoçar ou para tomar aquela merenda de café com bolo de fubá que você tanto adora. Vamos sentir saudades, como das vezes em que viajávamos em turnê pelo Brasil e ligávamos duas, três vezes por dia para saber de vocês. Não fique bravo com a Dóris. Não fique bravo com a Dóris. Sei que você fez de tudo para que isso não acontecesse. Mas veja, a vida é assim mesmo. Mesmo amando muito as pessoas, podemos pouco. Seu pai também sofre por não poder ajudar mais na casa, nas despesas, nas dificuldades do dia a dia. Mas saiba você que pode continuar contando conosco sempre que precisar. O pouco que temos será sempre de todos nós. Não nos impeça de tomar essa decisão, Carlão. Entenda e aceite. A todos que perguntarem por nós, diga que mudamos de endereço e que todas as visitas serão bem-vindas. Um beijo da sua mãe e do seu pai, que tanto te ama. Deixamos um beijo também, com muito carinho, para Irene, o Carlinhos e para Dóris. Para a Silda também. Com amor, mamãe e papai. Eles... Eles... Eles foram para o retiro dos artistas. Bem que a Silda avisou, né? Que eles estavam tramando sair daqui sem nos avisar. Eles não saíram daqui, Irene. Eles foram expulsos dessa casa. Não fala assim. Não fala assim que não é verdade. Claro que é verdade. Não, não é verdade. Ninguém expulsou ninguém daqui. Você... Você é o chefe da casa, o chefe da família. Eu sou o chefe da família? Que chefe? Que ninguém me obedece? Você não deixa, Irene. Está aí a Dóris contrariando as minhas ordens todos os dias. Bom, é muito pior você expulsar um filho de casa do que ver seus pais saírem. Eles foram para o retiro dos artistas. É um lugar ótimo. Você não está entendendo, Irene. Eu sei perfeitamente que o retiro dos artistas é um lugar ótimo. Que é um lugar muito bom para dois velhos artistas de teatro, como meus pais. Só que eles são meus pais. E eu quero os dois aqui comigo. Eu quero a companhia deles, enquanto Deus permitir. Não aconteceu nenhuma tragédia, meu amor. Eles só foram para lá. Você vai lá e... Traz eles de volta. Aconteceu alguma coisa aqui. Seus avós foram embora. Enquanto nós estávamos dormindo. Não, eles... Eles saíram. Eles foram para o retiro dos artistas. Deixaram uma carta explicando tudo direitinho. Não é da outra mesmo, né? Até que estava demorando muito. Cara, mas para de ficar pondo lenha na fogueira. Que pondo lenha, mãe. Eu só estou vendo o que está na cara para todo mundo ver, mãe. Não é possível. Eles são muito bons. É isso que é muita humilhação. Mas eu... Mãe, nós vamos lá e vamos trazê-los de volta. O que é? Você vai deixar a Dóis mandar em casa, dizer o que está certo e o que está errado? Isso que tem. Não tem essa, não, de botar panos quentes, mãe. E quer saber? Eles merecem muito mais morar aqui e ter uma casa do que nós. Que chegamos muito depois e não fizemos nada para merecer isso. Pai, vamos lá. A gente toma um café e vai até lá, pai. Carlinhos, vamos. Você tem escola, vamos. A escola que se lixe, mãe. Meus avós são muito mais importantes do que isso. Tchau. Tchau.